O que você está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos livrando, nos de todo mal. Diz a peça a Deus que abençoe a você que está assistindo esse vídeo aí, acompanhando. E esse rapaz da feira é aqui na frente, ó. E esse rapaz. Abastecido, porque o que você não acaba? Olha a borboleta inteira aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ou mais me meta não tem feio. E aí, carinha, tudo bom? E aí, carinha, tudo bom? Vem na bênção do tio, ok? Deus te abençoe, como é que você está? Tudo bom? Está melhor? É a melhor bola que a gente chegou, né? Não? Então, agora chega a minha sorte, o beijinho aqui. Vem essa mainha. Vem, como é que está? E aí, carinha? Beleza? Podódromo. Podódromo. Está por aqui, ó. E está em xeme. 2h43 da tarde. Paramos aqui no destino final de Petrolina. Valeu, obrigado. Olha o carneirinho como é que chega aqui na mesa, ó. Eu gostei. Matriz de Pichadá. Top! Se bobear aquela galinha lá com eles, também não quiserem. Tchau, tchau. Final aqui no Ceará. Pronto, pessoal. E aqui nesse lugar maravilhoso, tomando uma cervejinha. Já estou aqui em peixe que a gente filmou aí no cartap. Olha, vai ser servido dessa maneira, ó. Se liga só como é que é aqui, ó. Apensoada. Vamos nessa? Opa! Vindo. Ó. Levanta o pico. Os 11h39 da manhã. Como é que vai? Bom dia. Peirinhas. É. O registro aqui, ó. Que dá adesivo. Pessoal, a imagem é linda, pessoal. Olha isso. Agora vamos tomar um bairro aqui dessa lagoa. Uma lagoa. Só a curiosidade de conhecer o outro lado. dezembro o outro lado. Olha que coisa linda desse peixe que acaba de pescar. Olha isso. Isso é boquinha, ó. Vai em um boão, vai ver essa. Ai. E agora que já está em atividade aqui, com a casaca e da má qualidade dos refecedores Da suspensão dianteira